Não custa nada, o chefe sou eu. Tenho um pinhão. Tenho um pilão, sou eu. Então, chefe, coisas... Dicas. Dicas, não é? Dicas soltas. Dicas para o momento de ação. Dicas soltas. Não se faz com as coisas dormiu mal, está com uma... Desculpa. Não. É um vídeo que eu adoro do YouTube, de uma senhora que dá... Vamos dar dicas para o momento de ação. Tá, são saudáveis. Não é saudável, não é obrigatoriamente saudável, mas é bom. Antes de usar alho, retiro o germen, também chamado grill. Nem? Ai, aquela coisa que eu tenho... Começa bem, é logo entrado a ver-me. Não valeu, não é? Isso é que dá o alho, não é? Isso é que dá o alho, não é? É. Mão alho. Quer dizer, se comes muito alho, mesmo sem o germen, vais ter um pouquinho de mau alho e está mesmo. Mas alho é tão bom. É o que torna mais indigesto e mais forte o alho. Por isso, o alho, quando é mais novo, é melhor. Quando começa a grilar com aquele... O germen já verde no interior... Sim, sim, sim. Mas devemos tirar isso, não é? Devemos tirar isso. Dá um bocadinho mais de trabalho e depois, a partir daí, pode picar, pode laminar, pode até usar inteiro, mas já sem o germen. Gostei da primeira dica. Venha à segunda. A segunda dica. Primeiro, o limão. Já foi daqui algumas vezes sobre isto, já foi aqui algumas vezes sobre isto, mas importante. Rolar bem o limão com força sobre a bancada e se tiver... Olha, eu acho que sabemos, estás a ver? Fizemos logo o gesto. E se não lhe precisa fazer, ponha 10 segundos no micro-ondas. O quê? Já sabes tudo. 10 segundos, mas peraí. Eu já te disse que eu devia estar a estagiar no tubo. Calma, só da mirada. Deixa o chefe, obrigado. Vai quebrar a fibra no interior e mais fácil para retirar o sumo. E não explode? Não há sempre coisas a ovos. 10 minutos no micro-ondas, explode. Ah, ok. 10 segundos, não há. E a lima também, mantendo no mundo os citrinos, a lima, isto é uma coisa que pouca gente sabe, se usar só... se tratar a lima como se fosse uma maçã, deixando todo o interior como se fosse o caroço, para fazer, por exemplo, uma caipirinha, uma caipirógica e mesmo para utilizar só o sumo de lima, não amarga. É ácido, mas sem ser amargo. Ok. Quando se usa a parte de dentro, que tem muita fibra, aquela fibra branca, vai amargar o sumo da lima. Por isso, pegue na lima e corte com uma faca três cantos da lima, deixando o interior. Ok. Olha, esta não sabia. E a comprovar isso, queremos agradecer também, a comprovar isso, trouxeste, de facto, caipirinhas para todos. É isso. Obrigado. O que faz com que se comece o dia com outro ânimo, não é? A caipirinha, a esta hora, entra para a categoria de mata-bicho, ou não? Não, 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 não. Não é saudável. Como é fruta, é um sumo de fruta. Se matasse o bicho da constipação, eu viajo há três ou quatro. É considerado sumo de fruta. Na minha opinião, pode haver outros. Sou banana, o chefe sou eu. Aí está. Tenho um pilão. Tenho o quê? Não. Não.